Música O programa Super RJ já beneficiou quase 60 mil pessoas e realizou aproximadamente 25 mil empréstimos a microempreendedores do estado. A informação foi confirmada durante a audiência pública da comissão especial para acompanhar o cumprimento do programa. O benefício de autoria do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, foi criado para ajudar a população a superar as dificuldades decorrentes da pandemia. O auxílio emergencial de até 300 reais mensais para a população em extrema pobreza e uma linha de crédito de até 50 mil para autônomos e microempreendedores do estado vai até dezembro deste ano. Podem receber o benefício famílias com renda igual ou inferior a 178 reais por pessoa e com os dados atualizados no Cade Único. E também trabalhadores desempregados que recebiam até 1.501 reais e que tenham perdido o emprego a partir do dia 13 de março de 2020. Durante o encontro, a deputada Renata Souza, vice-presidente da comissão, questionou os representantes dos órgãos responsáveis pela execução do programa sobre as dificuldades encontradas pela população. Segundo ela, é desproporcional o número de pessoas que vivem na miséria com o total de beneficiados até o momento. O Supera RJ é um programa importantíssimo, afinal de contas a gente teve um aumento da miserabilidade, do empobrecimento da população do estado do Rio de Janeiro. Então espera-se que o Supera dê conta dessa situação, mas infelizmente o que a gente pôde notar é que muita gente que estava apta a receber o benefício, não recebeu algumas prefeituras que tinham um cadastro próprio, não teve esse cadastro totalmente beneficiado pelo próprio governo do estado, então há um desencontro de informações que me preocupa. A coordenadora do Supera RJ da Casa Civil disse que das quase 270 mil pessoas cadastradas, 60 mil já foram beneficiadas e justificou a queda de 50% dos contemplados pelo programa por conta do Auxílio Brasil, do governo federal, já que é proibido acumular benefícios, mas admitiu que o governo do estado não tem base de dados próprias. O diretor jurídico da AG Rio, agência responsável pela liberação de créditos do programa, a autônomos e microempresários, disse que o Supera RJ é um marco na história da instituição. A AG Rio teve um salto operacional muito grande por meio desse programa, para que se dê uma dimensão do tamanho do salto operacional que a AG Rio teve. Somente no ano passado a AG Rio fez mais financiamentos do que em toda a história anterior dela. Até 2020 a AG Rio tinha feito cerca de 15 mil financiamentos e só no ano passado foram mais de 25 mil empreendedores objeto de financiamento. O deputado Bruno Dauaire, presidente da comissão, solicitou todos os dados referentes ao programa e sugeriu que o governo faça uma busca ativa para que o benefício chegue a todos. No geral a gente está aqui de forma propositiva para justamente ajudar a essa adequação. Vamos enviar aqui os ofícios que foram perguntas específicas de dados importantes para que a gente possa fazer esse apanhado geral. E a gente espera que os secretários possam estar aqui para que a gente possa ajudá-los e ele ajudar a comissão a chegar ao maior número de pessoas que precisam do programa. Essa busca ativa é justamente isso, que a gente possa estar chegando, buscando esses cidadãos que não têm condição de ir aos equipamentos elencados para que eles possam ir lá fazer o registro, procurar informações. Abertura 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 Obrigado.